Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como bloquear os números de telefone daquelas ligações que você não suporta mais. Todo dia a gente recebe um monte de ligação no nosso celular. Às vezes a gente para de fazer alguma coisa importante e sai correndo para atender o telefone e quando a gente atende a gente percebe que é de uma empresa de telemarketing querendo vender algum produto, de uma empresa de telefonia querendo oferecer algum plano, cobrança bancária, cobrança de loja e todo tipo de ligação que não é importante para a nossa vida. Uma ligação que faz a gente perder o nosso tempo. E depois que a gente atende, o telefonista do outro lado fica enrolando, enrolando, enrolando e a gente vai perdendo o tempo da nossa vida por uma coisa totalmente inútil. Eu mesmo já passei muita raiva com isso. Às vezes eu estava deitado, tranquilo, às vezes eu estava aqui editando algum vídeo para o canal e meu celular tocava e eu saía correndo para atender, achando que era alguma ligação importante. E quando eu atendi eu quebrava a cara, porque era alguma coisa totalmente inútil, algo que não ia agregar nada à minha vida. Só que porém eu resolvi isso de uma vez por todas. Eu consegui baixar um aplicativo no meu celular que bloqueia todo tipo de ligação indesejada. Hoje eu não recebo mais ligação que não tenha interesse para mim, que não seja útil para mim. Todas as ligações de telemarketing, de cobrança, de empresa, de internet, de telefonia, essas ligações são bloqueadas e o celular nem chama. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e marcar o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo, vídeo sobre curiosidades e vídeo sobre experiências. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva já. Depois de passar muita raiva com telefonemas indesejáveis, depois de perder muito tempo atendendo empresas de telemarketing, eu resolvi pesquisar na internet algum método para não receber mais esse tipo de ligação. Então eu pesquisei bastante e há algum tempo atrás eu descobri um aplicativo fantástico. É um aplicativo criado por uma empresa sueca e esse aplicativo já tem mais de um milhão de usuários no Brasil. Depois que você baixa esse aplicativo e concede permissão para ele, para ele acessar os seus contatos, você não vai mais receber ligação de empresas que você não tem interesse. Você só vai receber ligação daqueles números que são realmente importantes para a sua vida. Esse aplicativo se chama TrueCaller. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder baixar ele. Basta você clicar no link que você vai direto para a Play Store e baixa ele no seu celular. Não é um aplicativo grande, ele não vai ocupar muito espaço no seu celular. É um aplicativo totalmente seguro, inclusive ele é indicado por empresas de segurança, que você pode baixar despreocupado. Então baixa esse aplicativo aí no seu celular, que você não vai mais receber essas ligações indesejadas que a gente recebe toda hora. Eu, graças a esse aplicativo, não tenho mais esse problema de ficar recebendo essas ligações que não tem nada a ver com a minha vida, né? Ligações que não vão me acrescentar em nada. Então acessa o link que está aqui na descrição, baixa esse aplicativo e depois comenta aqui no vídeo o que você achou desse aplicativo, né? Deixa aqui a sua experiência com esse aplicativo. Eu posso garantir para você que você vai ficar extremamente satisfeito. É um aplicativo leve, né? É um aplicativo que ele é praticamente... Ele passa despercebido, né? Os nossos olhares, ele não ocupa praticamente espaço algum no telefone e ele vai bloquear todas as ligações indesejadas. Quando você recebe uma ligação, quando alguém que já tem esse aplicativo recebe uma ligação de telemarketing, essa pessoa marca no aplicativo que é uma empresa de telemarketing. Então se você receber uma ligação com esse mesmo número, automaticamente o aplicativo já vai bloquear. Para você ter uma ideia, no Brasil já são mais de 500 milhões de números bloqueados. Então baixe esse aplicativo e fique sossegado, né? Você só vai receber ligações que realmente interessam na sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Não se esqueça de deixar o joinha aqui, tá ok? E o seu comentário. Eu agradeço você pela sua visualização. Desejo para você uma vida longa e próspera. E até mais. Tchau!